Nesta apresentação vamos fazer uma breve introdução à rede de Petra. A parte 1 que diz respeito às redes de Petra alimentares. Vamos começar por apresentar a realização da apresentação. Faremos uma pequena introdução. Depois apresentaremos o exemplo 1 que é a modulação com o graf 7. O exemplo 2 será o mesmo exemplo 1 modelado com uma rede de Petra alimentar que é equivalente ao graf 7 apresentado no exemplo 1. Depois apresentaremos os elementos fundamentais de uma rede de Petra a partir do exemplo 2. Apresentaremos o exemplo 3 e o exemplo 4. As redes de Petra foram desenvolvidas inicialmente por um investigador chamado Carl Adam Petra em 1962. Desde então ele apresentou a sua tese de doutoramento em que aplicou as redes de Petra para estudar a comunicação de componentes assícronos no sistema computacional. Desde então as redes de Petra têm sido aplicadas em muitas outras áreas, entre as quais a automação de sistemas. Portanto, desta introdução vamos apresentar mesmo os elementos fundamentais que dizem respeito às redes de Petra alimentares. Vamos começar por considerar um exemplo que está disponível como exemplo 1 no link que se segue do e-grave 7. Portanto, acedindo ao e-grave 7 é o exemplo 1 que é o ciclo de uma só sequência. Em que é que consiste este exemplo? Basicamente, temos um exemplo didático em que temos um carro C que está localizado no ponto A, no ponto inicial que é o ponto de repouso, que é este ponto aqui. E, basicamente, pressionando um botão, este carro vai-se deslocar do ponto A até ao ponto B, fazer uma inversão instantânea da viagem e retornar ao ponto A. Portanto, um exemplo de um modelo que poderá implementar o controlador lógico deste sistema é o que se apresenta aqui nesta figura. Podemos ver que temos uma etapa inicial, que é a etapa 0, que significa que o carro está em repouso no ponto A. A partir do momento em que o botão de pressão M é ativado no flanco ascendente, a variável passa de 0 para 1, na transição ascendente, esta transição 1 é disparada e a marca passará da etapa 0 para a etapa 1. E, na etapa 1, ativa a situação D, até que o carro chegue a B, é disparada a transição 2, passará, então, o carro a fazer o percurso de B e A, sendo acionado o motor para a esquerda, até que chegue a A e volta à posição inicial. Uma simulação deste Grave 7 pode ser visualizada neste link aqui, que eu vou tentar aceder agora. Portanto, indo aqui aos exemplos, ao ciclo de uma só sequência, aparece então aqui o exemplo em que podemos ter a animação, e aqui vemos. Portanto, se eu clicar no botão M, o que vai acontecer, portanto, o carro está em repouso no ponto A, clicando o carro, portanto, desloca-se para a direita, eu posso, então, avançar frame a frame as figuras de forma que o carro se desloca até ao ponto B, quando chegar ao ponto B, a receptividade que está associada à transição 2 vai ficar verdadeira, neste instante, a transição 2 vai ser disparada, e a etapa 1 deixa de ser ativa, passando a estar ativa, a etapa 2. E o carro, então, desloca-se para a esquerda, até que chegue a A, e então voltamos à etapa inicial, que é a etapa, portanto, basicamente, isto é a simulação de respeito a este modelo. Uma rede de Petri, para ver se conseguia pôr aqui as opções do ponto A, uma rede de Petri que é equivalente àquele Grave 7, é esta rede de Petri que está aqui. Como vemos, a rede de Petri, o Grave 7 derivou das redes de Petri, portanto, há umas grandes similaridades entre os dois tipos de modelos. Neste caso, os elementos fundamentais quais são? São os lugares, que são estes círculos que estão aqui, neste caso temos o lugar P1, o lugar P2, o lugar P3, depois temos as transições, que da mesma forma no Grave 7, são estes traços horizontais, e, por fim, temos os arcos que ligam os lugares às transições, as transições aos lugares. Portanto, neste caso, tínhamos três lugares P1, P2 e P3, tínhamos três transições, tínhamos o T2 e o T3, e tínhamos os outros arcos necessários para ligar as transições aos lugares e vice-versa. Portanto, além disso, temos uma marca, que representa, neste caso, que o carro estaria na posição inicial. Portanto, o único lugar que está ativo, que tem a marca, é o lugar P1. Portanto, se nós quiséssemos representar a evolução desta rede de Petri, a rede de Petri, em termos de disparo, neste caso, é exatamente a mesma coisa que o Grave 7, portanto, quando temos o lugar P1, neste caso, está a validar a transição T1, e, portanto, mal a condição social da T1 seja verdadeira, a transição T1 é disparada, que corresponde a tirar uma marca do lugar antecedente e a depositar uma marca no lugar posterior. Portanto, neste caso, o disparo de T1 corresponde a tirar a marca daqui e a depositá-la em P2. Quando a condição social da T2 fosse verificada, teríamos o disparo de T2 e obteríamos a rede de Petri, que está neste momento aqui a ser visualizada. Portanto, a ativação do lugar P3 significa, neste caso, que o carro gostaria de efetuar o movimento de B para em A. Quando eles chegarem em A, o que acontece é que esta marca vai desaparecer daqui e vai passar para o lugar inicial e obtemos a marcação do caso inicial. Portanto, o caso em que o carro está na posição inicial. Como exemplo 3, vamos considerar o famoso problema da máquina de venda de chocolates. Portanto, é uma máquina muito simples, que só vende dois tipos de chocolates. O chocolate do tipo A e o chocolate do tipo B. O chocolate do tipo A custa 15 cêntimos e o chocolate do tipo B custa 20 cêntimos. A máquina tem uma particularidade de ser muito permitida e só aceita dois tipos de moedas. Uma moeda de 5 cêntimos e moedas de 10 cêntimos. Portanto, o utente tem de utilizar a quantidade certa para o botão A ou o botão B, introduzindo moedas de 5 e ou de 10. E quando tiver a quantia certa introduzida, ou pressiona o botão A para obter um chocolate do tipo A, ou o botão B para obter um chocolate do tipo B. Portanto, a máquina ainda por cima é espetacular que não devolve qualquer quantia que esteja em excesso. Portanto, os utentes têm de ter muito cuidado com esta máquina. Um diagrama de estados que representa uma solução para este problema é o que está representado aqui. Portanto, basicamente, o estado inicial que está aqui representado com esta linha a bold, a negrito, também costuma ser representado com um duplo círculo, é o estado inicial. Ou seja, não há nenhuma moeda introduzida, 0 cêntimos. A partir daqui só temos duas possibilidades. Ou é introduzida uma moeda de 5 cêntimos e passamos para o estado de 5 cêntimos. Ou é introduzida uma moeda de 10 cêntimos e passamos para o estado de 10 cêntimos. Do estado de 5 cêntimos também temos duas possibilidades. Ou metemos 5 cêntimos e passamos para o estado de 10 cêntimos, que já existe. Ou metemos 10 cêntimos e passamos para o estado de 15 cêntimos. Do estado de 10 cêntimos também podemos ter duas possibilidades. Ou metemos 10 cêntimos e passamos para o estado de 20 cêntimos. e 5 cêntimos passamos para o estado de 15 cêntimos. Do de 15 só temos duas possibilidades. Ou ativamos o botão A para comprar o chocolate do tipo A e voltamos ao estado inicial ou depositamos mais 5 cêntimos para atingir o estado de 20 cêntimos e aí pressionar o botão B e voltar ao estado inicial. Portanto estes são os estados que temos para este problema. Como neste caso, este caso é um caso muito simples em que podemos representar o mesmo problema como a rede de pétrea alimentar. E a rede de pétrea alimentar equivalente a este diagrama de estados é a que está aqui a seguir. Portanto temos associado a cada lugar, a cada estado um lugar portanto temos, como vocês vão ver, 1, 2, 3, 4, 5 estados vamos ter 5 lugares e depois entre cada 2 lugares temos uma transição. Uma transição, neste caso temos um conjunto de transições de T1 a T9. Esta equivalência é possível entre a rede de pétrea e o diagrama de estados porque cada transição só tem um lugar de entrada e um lugar de saída. Em todos os casos. Portanto há uma equivalência entre uma rede de pétrea alimentar e um diagrama de estados. Portanto, é também comum representar o conjunto de lugares desta forma neste caso temos 5 lugares o conjunto de transições desta forma, T e a marcação inicial a marcação que caracteriza a rede de pétrea inicialmente neste caso só é caracterizada por ter o lugar P1 ativado. Portanto só temos a marcação 1 ativa portanto é este, é M1 igual a 1. Outro exemplo o exemplo que vamos aqui apresentar como sendo o exemplo 4 é outro exemplo que é usualmente apresentado para ilustrar o paralelismo estrutural no Grave 7 também pode ser consultado no Grave 7 a sua simulação. Os carros, o C1 e o C2 estão inicialmente no ponto o C1 está no ponto A o C2 está no ponto C tem sensores nos 4 localizações A, B, C e D temos motores para assinar o carro para a esquerda e para a direita e portanto mal se assione o M ou pressione o M se os carros estiverem os dois na posição A e C eles vão fazer um ciclo o carro C1 vai fazer um ciclo A, B, A e o carro C2 C, D, C portanto há uma obrigatoriedade de começarem o carro o movimento, desculpem, de uma forma sincronizada mas a partir daí cada carro vai se movimentar de forma independente até que atinhas a posição inicial nessa posição inicial tens de esperar que o outro carro chegue para voltar a iniciar o novo ciclo uma rede pede-lhe para este problema é que está aqui representada portanto o lugar P1 significa que ambos os carros estão na posição inicial ou seja, o carro 1 está na posição A e o carro 2 está na posição C sendo ativado o botão M portanto aqui por acaso não está representado mas associada a esta transição estaria a ativação do botão de pressão esta marca sai daqui está-se o disparo desta transição e temos então o início de um paralismo ou de uma concorrência em que temos o P2 e o P5 os dois lugares ativos portanto neste caso teríamos duas ações associadas a dois lugares uma que movimenta o carro da A para B e outra que movimenta o carro C2 de C para D vamos supor que o carro 1 é mais rápido chegaria à posição B mais rapidamente portanto esta marca saia daqui e disparava-se a transição T2 e aparecia aqui e quando chegasse a B vamos supor que entretanto invertia o sentido e chegava a A e vamos supor que o carro chegava então à posição inicial chegando à posição inicial o carro 1 ainda está a deslocar-se para a posição D ora bem aqui esta transição não pode ser disparada porquê? porque para ser disparada precisamos ter uma marca aqui que temos porque o carro 1 já está na posição inicial e precisamos ter outra marca aqui que não temos porque o carro 2 não chegou lá o carro 2 entretanto vai fazer o percurso até que chegue à posição intermédia chegando à posição intermédia é disparada a transição T5 é que chega à posição inicial e então vamos supor que aqui esta receptividade seria sempre verdadeira é portanto esta condição e então disparávamos o T6 e o disparo T6 corresponde a tirar ambas as marcas daqui e a depositar uma marca na posição no lugar inicial portanto aqui apresentamos então os elementos fundamentais de uma rede Petri e elementar as noções mais noções sobre isto estes exemplos e outros podem ser encontrados na publicação 322 que diz respeito às redes Petri e sobre o Grave 7 na publicação 414 que diz respeito ao E-Grave 7 bem como o link que fornecia atrás e assim termina sexta apresentação espero que tenham gostado e aí e aí